15 atletas foram pegos no doping no Pan-Americano de Lima, inclusive a judoca Rafaela Silva, que perdeu a medalha de ouro na categoria até 57 quilos. Ela ainda pode ficar suspensa por até 4 anos. Rodrigo Cabelli. Todo mundo fala que uma criança numa comunidade carente não vai seguir por um lado muito bom, então foi uma oportunidade que eu tive na vida de meus pais abrirem o olho, me colocar para fazer alguma coisa, me tirar da rua. 2016, campeã olímpica no Brasil, 17 ouro no Pan-Americano, no ano seguinte título mundial militar no Rio. Em 2019, conquistou o Grand Slam, mais uma medalha dourada no Pan de Lima e bronze no Mundial. O caminho até Tóquio era promissor até o exame antidoping da competição no Peru. Rafaela Silva testou positivo para fenoterol, usado em tratamentos de doenças respiratórias. Ajudou a Cafirma, que foi contaminada durante o contato com um bebê, que sofre de asma e corre contra o tempo para se defender da acusação. Eu sempre dou o nariz para as criancinhas ficarem chupando, como se fosse uma chupeta, uma mamadeira. E eu descobri que uma das crianças que eu fiz isso, ela fez o uso dessa substância, então pode ser um dos motivos de ter entrado essa substância no meu corpo. Professor Cameron, especialista em bioquímica da Unirio, deixou claro que os atletas de alto rendimento estão expostos a substâncias proibidas por diversas vezes. Existem vários casos descritos de contaminação que foi detectada como doping por diversas vias. Então, por exemplo, já houve descrição de casos onde o atleta beijou uma senhorita e testou positivo. Houve a transmissão pelo contato entre a esposa e o marido. Até pelo ar é possível a contaminação. Dependendo do tamanho da partícula, dependendo da proximidade entre quem espelha a partícula ou o aerossol, que sim haja contaminação por vias aéreas, é possível. As comissões internacionais são exigentes e fraudar os exames é muito difícil. A coleta de amostras é sempre feita na presença de testemunhas. A amostra não fica em momento algum desguarnecida. Ela sempre está com uma pessoa ao lado para que essa amostra não seja violada. Os frascos são frascos extremamente bem feitos. Então, para você abrir isso aqui, você tem uma máquina que quebra isso aqui em dezenas, centenas de pedaços. É muito difícil você fraudar isso. O orgulho que a lutadora do Ultimate, Jessica Andrade, carrega em um certificado de uma das maiores organizações, a Usada. Está aqui a prova, né? 25 testes da Usada. Me parabenizando por não ter nunca sido pega no doping, né? Está aqui a maior prova de todas que eu não uso essas coisas. É que é puro arroz, feijão e carne, viu? E ovo. Em contrapartida, Paolo Guerreiro, Daíra dos Santos, Lance Armstrong, John Bones Jones. Grandes nomes do esporte já enfrentaram problemas para provar a inocência. O doping pode ser um golpe duro na carreira. Recentemente, a lutadora Sara Frota recebeu uma punição e foi banida do UFC por usar um remédio contaminado. Mas a gente também tem casos positivos de vitória, como foi o caso de Maria Elisa, nossa campeã do vôlei de praia, que conseguiu provar sua inocência. Maria, o que você espera desse caso agora da Rafaela Silva? Eu espero que as pessoas tenham paciência, né? Dar tempo ao tempo, porque eu não estou aqui para defendê-la, mas eu acho que a Rafa tem uma história muito linda. Ela precisa de tempo para mostrar e conversar com os advogados, para mostrar realmente a defesa dela. Ela tem argumento para isso. A gente vive numa linha tênue entre um antidoping que foi feito para os atletas limpos e são muito importantes para nós, para que a gente possa duelar contra esse tipo de atleta que pensa em se dar bem. Maria também alertou a exposição dos atletas aos alimentos e remédios manipulados, como aconteceu com a punição que sofreu em 2016. A farmácia, né, às vezes erra e contamina, coloca uma substância ali, no meu caso foi hidroclorotiazida, que não me beneficiou em nada. Então, toda a minha defesa, eu gastei 200 mil reais. A jogadora deu a volta por cima e não apenas foi declarada inocente, como também conquistou o título brasileiro no retorno à areia. A torcida agora é para que a compatriota vença essa disputa a tempo dos Jogos Olímpicos. Existem pessoas que acreditam em você e que é só uma fase que vai te deixar uma jogadora muito mais forte, assim como eu me tornei também. Estou bem, já fiz o teste, vi que estou limpa, continuei competindo, tenho outras competições programadas no meu calendário e é seguir treinando, competindo e provar minha inocência.